E aí, gente, vamos agora resolver e corrigir mais duas questões de direito administrativo, SEBRASP e NSS, YES! Vamos lá, então? Muito bem. Primeira questãozinha tá aqui, gente, ó, primeira questão, tá aqui, opa, foi. Julgue o item consecutivo conforme a Lei 8.112. Em conformidade com a lei, em questão, o servidor público poderá ser afastado do Brasil para a missão oficial por tempo indeterminado. Questão errada. Esse afastamento até existe. Artigo 95 aqui do Estatuto dos Servidores Públicos e Serviços Federais. Artigo 95. Prazo máximo até quatro anos e depende da autorização ou do Presidente da República em se tratando de servidores do Poder Executivo Federal ou dos Presidentes da Câmara ou Senado em se tratando de servidores do Legislativo Federal ou do Presidente do Supremo Tribunal Federal em se tratando aí de servidores do Poder Judiciário. Beleza? Muito bem. Então é isso aí. Por até quatro anos e a concessão é um ato discricionário a artigo 95 desta lei. Mais uma questão. Julgue o item, o próximo item a respeito dos atos administrativos. Em decorrência do princípio da autotutela, não há limites para o poder da administração de revogar seus próprios atos segundo critérios de conveniência e oportunidade. Errado. Errado por quê, gente? Nós temos alguns atos irrevogáveis. Por exemplo, atos exauridos, aqueles que já produziram seus efeitos, irrevogáveis. Atos vinculados, irrevogáveis. Atos que já integraram, aliás, atos que integraram uma fase e um procedimento que já passou, que já precluiu, são irrevogáveis. Atos enunciativos, certidões, atestados, pareceres, são irrevogáveis. Então, mais uma vez. Quais são os atos irrevogáveis? Atos exauridos, aqueles que já produziram todos os efeitos pelos quais eles foram criados, não dá para revogar. Atos enunciativos, certidões, atestados, pareceres. Atos que integraram uma fase do procedimento que já passou, que já precluiu, são irrevogáveis. E também os atos vinculados não são parceiros de revogação, tá? Esse princípio da autotutela, ele existe. É um princípio constitucional implícito do direito administrativo. Prevo o quê? Que a própria administração tem a prerrogativa de fiscalizar seus próprios atos, anulando os ilegais, revogando os legais inúteis e também convalidando aqueles atos que possam vícios sanáveis, tá? Isso aí. Questão errada. Paro por aqui. Beijo no coração e até a próxima aula. Valeu, tchau!